Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas moçada! Visto as noções introdutórias que diz respeito ao G-Crim, eu preciso avançar com você com a etapa preliminar do procedimento. Pedro, como assim? Doutores, a fase preliminar, ela se inicia a partir do momento da apuração dos fatos considerados ilícitos. Tudo bem? Então, estamos falando da fase preliminar, que será lavrado um termo circunstanciado, com o correto encaminhamento para a chamada audiência de custódia. Vamos dar uma olhadinha nisso? Olha só. Então, permita-me agora inaugurar com os senhores uma etapa que nós chamamos de fase preliminar. Fase preliminar, que diz respeito, portanto, à apuração das chamadas impus, das infrações de menor potencial ofensivo. Vamos lá? Dentro desta fase preliminar, doutores, é importante citar que o artigo 69 da lei dispensa a instauração de inquérito. Então, o primeiro ponto que você deve se lembrar aqui é a dispensa de inquérito policial, ressaltando o princípio da simplicidade e da informalidade. Olha que interessante. Isso, inclusive, você encontra no artigo 69 da lei. É dispensado inquérito policial e toma lugar do inquérito a simples lavratura de um documento, que é um documento chamado de termo circunstanciado de ocorrência. Portanto, meus amigos, nós não vamos ter aquelas diligências profundas, aquelas diligências complexas, perícias, propriamente dito, em se tratando dessa fase preliminar. O inquérito não existe. O que existe é a lavratura simplesmente de um termo circunstanciado. Vamos ver? Olha só. Então, o que se faz, basicamente, nesta etapa, é o quê? Deixa eu destacar aqui em preto para você. Nesta etapa, portanto, o que se lavra é o famoso termo circunstanciado de ocorrência. E, meus amigos, a finalidade desse termo é justamente informalizar todo o procedimento sem necessidade minuciosa de colheita de provas. Tudo bem? Esse termo circunstanciado, o que ele constata, Pedro? O que deve ter nesse termo? Olha só que interessante. As circunstâncias, as circunstâncias que essa infração foi praticada, juntamente com a suposta autoria e materialidade do fato. Deu para entender? Nesse termo circunstanciado, nós temos um mínimo a ser obedecido. Claro, a informalidade, ela não é absoluta. Eu preciso, por exemplo, qualificar... Qualificar o quê, Pedro? Olha só. Eu preciso qualificar o local em que foi praticado. Eu preciso qualificar quem é a vítima. Eu preciso qualificar quem é o suposto suspeito. Tudo bem? Eu preciso qualificar testemunhas. Quem são as testemunhas daquele fato? Deu para entender? E, caso necessário, exames. Só que, doutores, aqui, olha só o ponto importante. Exames. Esses exames aqui, eles não se confundem com perícia. Esses exames que são necessários para o feito, segundo o artigo 77, parágrafo 1º, Esses exames, eles consistirão única e exclusivamente no boletim médico. Doutores, basta um boletim médico, vale dizer, uma declaração médica do feito. Deu para entender? E, por fim da lavratura desse termo circunstanciado, O que se colhe são as respectivas assinaturas. Deu para entender? Então, vamos estabelecer uma sequência lógica de todos os fatos? Lembrando que, como anexo desse termo, também será constado, doutores, a folha de antecedentes da pessoa. Claro. Tá? Eu vou colocar em anexo a folha de antecedentes desta pessoa em que consta no registro de banco de dados ali da polícia. Deu para entender? Olha só, vem comigo. Então, havendo uma infração de menor potencial ofensivo, o que se faz é o encaminhamento da pessoa até a delegacia. Chegou ali na delegacia, o que se faz é a lavratura de um termo circunstanciado em que eu devo qualificar todo o contexto fático criminoso, devo anexar a folha de antecedentes no finalzinho e colher a assinatura de todos. Esta folha, doutor, claro, depois de lavrada, neste documento, muitas vezes o que se colhe é o compromisso de comparecimento do suposto criminoso, impedindo, portanto, a prisão em flagrante. Meus amigos, ainda que haja uma infração de menor potencial ofensivo, em flagrante, tá? Se o suposto autor do crime, se esse suposto autor da infração, melhor dizendo, se comprometer a bem fielmente a comparecer aos atos do processo e das etapas preliminares, ele não poderá ser preso em flagrante. Por isso que, como regra, nós não falamos em prisão em flagrante dentro das infrações de menor potencial ofensivo. Esse é o ponto de destaque. Ok? Então, olha só. Eu vou colocar em tópico bastante importante para os senhores e em observação. Deixa eu colocar aqui em azul para os senhores, né? Vamos lá. Observação. Não há prisão em flagrante quando o agente se compromete. Quando o agente se compromete com os atos do processo. Tudo bem? E aí, isto torna-se um verdadeiro impeditivo no caso concreto. Legal? Bacana? Visto esta lavratura, visto esta lavratura do chamado termo circunstanciado de ocorrência, o que será feito posteriormente, Pedro? Olha só. Neste caso, este termo circunstanciado, ele será justamente remetido para quem? Olha que interessante. Para o juiz e para o MP. Então, vamos zerar aqui. Na sequência, o TCO será remetido para o juiz e também para o Ministério Público, para que seja ajuizada a chamada audiência preliminar, que nada mais é do que uma audiência de custódia. Não deixa de ser uma audiência de custódia. Tudo bem? Então, nós teremos uma audiência preliminar, uma audiência antes mesmo do processo ser encaminhado. Doutores, essa audiência preliminar, normalmente, segundo a própria lei, olha que interessante, segundo a própria lei, esta audiência, ela será feita imediatamente. Ela será feita normalmente no mesmo dia. no mesmo dia. Isso de acordo com a lei. Pedro, e se não der para ser feita no mesmo dia? Vem comigo. É o que acontece na prática. Normalmente, nós não temos a audiência acontecendo no mesmo dia, no mesmo dia que os fatos foram apurados. O que acontece é a remessa dos autos para o juiz ou para o MP e o juiz vai designar uma data para que aconteça essa audiência. Tudo bem? Como regra, a gente não aplica a lei porque é inviável. Os nossos bastidores do poder judiciário, eles estão saturados de processo. Então, muitas vezes, o juiz acaba agendando essa audiência preliminar. Tudo bem? Visto isso, qual seria o ponto mais destacado na sequência? nesta audiência, nesta audiência, doutor, quem deve comparecer? Deve comparecer, primeira situação, a vítima. A vítima deverá comparecer. Nesse caso, eu terei também a presença do Ministério Público. Eu terei a presença também do investigado, acompanhado do seu advogado. advogado. Então, na audiência preliminar, todas estas pessoas, todas estas pessoas, estarão presentes. E aí você vai dizer, Pedro, e o juiz? O juiz não tem que estar presente? Pois é. Olha que ponto importante. Olha que ponto importante. No que diz respeito ao juiz, doutores, eu vou colocar aqui até um tópico diferenciado em vermelho. No que diz respeito ao juiz, a lei afirma o seguinte, olha só. Será possível, será possível que esta audiência seja presidida por um juiz juntamente com o seu o quê? Conciliador. Juntamente com uma figura que nós chamamos de conciliador. Tudo bem? Quem vem a ser essa questão do conciliador? Olha só que interessante. Saber quem é o conciliador é questão de sobrevivência na prova, hein? Conciliador são considerados auxiliares da justiça. Tudo bem? São pessoas auxiliares da justiça, recrutados de acordo com a lei local. Eles serão recrutados de acordo com a lei local, lei daquele município ou daquela comarca. Tudo bem? E esta pessoa deve ser preferencialmente, olha atenção, não precisa obrigatoriamente, bacharel em direito. Então, os conciliadores, eles preferencialmente serão escolhidos, doutores, entre bachareis de direito. Mas, Pedro, precisa ser bacharel de direito? Claro que não. Segundo a lei 9099, não. E aí vem alguns pontos a serem levados em conta. Olha só, não poderá funcionar como conciliador, doutores? Aquela pessoa que já exerce função na administração da justiça. Então, funcionário do próprio tribunal não pode funcionar diretamente como conciliador. É impeditivo. Tudo bem? Funcionários da administração do poder judiciário não poderão funcionar. Isso também está inclusive expresso ali no artigo 73, parágrafo único da lei. Esse é o ponto de destaque. Agora, olha que importante. A lei falou que esta audiência preliminar poderá ser presidida pelo juiz e pelo seu conciliador ou ainda pelo juiz ou conciliador. Doutor, na prática, nós muitas vezes não vemos o juiz nessa audiência preliminar. Quem comparece é o único e exclusivamente o conciliador. este conciliador terá as prerrogativas inerentes ao juiz, podendo, por exemplo, determinar que os fatos sejam realizados e encaminhados os autos para o juiz assinar posteriormente apenas. Deu pra entender? Então, não há que se falar em obrigatoriedade nessa audiência preliminar da presença do juiz. Aí você vai dizer, Pedro, mas que porra, por que eu preciso de uma audiência preliminar antes mesmo do oferecimento da denúncia? Pois é, repare, a lei, ela cuidou da seguinte situação, doutores, olha, existem fatos que eles são negociáveis ali entre as partes e aí nesse caso nem processo vai ter. Então vamos fazer o seguinte, até mesmo o Ministério Público poderá oferecer algumas prerrogativas. Então tudo isso é feito em sede de audiência preliminar na expectativa de não dar andamento ao processo e consequentemente não inchar, digamos assim, os processos do âmbito do judiciário. Deu pra entender? Isto é o que nós queremos dizer com a tal da audiência preliminar. Toma bastante cuidado. Pedro, e o que vai acontecer propriamente dita nesta chamada audiência preliminar? Vamos lá? Olha só, estamos na fase preliminar ainda, hein? Na sequência, doutores, nesta audiência preliminar, que eu vou continuar aqui com você, olha só, o que vai acontecer nesta audiência depende. Depende do que, Pedro? Pois é. Em se tratando da audiência preliminar, o que vai acontecer vai depender se o crime é de ação penal pública condicionada ou incondicionada ou até mesmo de ação penal privada. Vamos lá? Se o crime for de ação penal pública, incondicionada. Olha só que interessante. Se o crime for de ação penal pública incondicionada, a ideia é o seguinte, a audiência ela vai iniciar, a audiência será iniciada com a possibilidade da chamada composição civil dos danos. O conciliador ou o juiz, ele vai questionar ele vai questionar se existe interesse por parte por parte da vítima de receber uma reparação do dano. Se a vítima se manifestar que sim ela tem interesse, ela vai dialogar diretamente com o suposto criminoso na expectativa de levantar um acordo. Então, o que é a composição civil dos danos, Pedro? É nada mais do que um acordo. Um acordo feito basicamente entre a vítima do crime e o suposto criminoso. Tudo bem? Eles fazem um acordo para que isto não gere efeitos mais desgastantes. Isso é composição civil dos danos. E a lei, moçada? Quando a gente trabalha com essa questão da composição civil dos danos, o que a lei ainda vai falar? Repare, será tentado, portanto, esta ação civil, não é verdade? e, consequentemente a ela, o Ministério Público, ele vai fazer, ele vai tentar pelo menos, a realização da transação penal. Calma. Então, esses são os dois institutos presentes na audiência preliminar. Falando um pouquinho da composição civil dos danos. Moçada, essa composição, se esse acordo for de fato realizado, ele deverá ser escrito, não é verdade, reduzido a termo, não é verdade, e será homologado pelo juiz. Homologado pelo juiz. É o juiz quem homologa essa parada, hein? O juiz vai homologar e repare qual que é o efeito desta homologação. Se o juiz homologar o acordo feito, nós falamos, olha a terminologia técnica, hein? Olha que interessante. Nós vamos ter eficácia de título executivo judicial. Título executivo judicial. Pedro, mas o que que isto significa? Meus amigos, reparem, vem comigo. Se o juiz homologa a chamada composição civil dos danos, que é o acordo feito entre as partes, imagina, você quebrou o celular, a vítima chega, me paga um celular novo, o cara fala assim, tudo bem, eu pago, beleza, isso vai ser reduzido a termo, vai ser assinado por todas as partes e o juiz vai homologar. Essa homologação significa título executivo judicial. O que que isso significa, Pedro? A parte, a vítima, ela não poderá pleitear esse direito novamente na esfera civil. A vítima, ela pode fazer o que? Olha que interessante, ela pode concordar com esse acordo, se concordar a decisão deste juiz da audiência preliminar vale como título executivo, tem que cumprir, não se podendo mais entrar na esfera civil para pedir a reparação do dano. Agora, se a vítima discordar do acordo de composição civil, neste caso, ela entra na esfera civil para que seja feita a reparação do dano causado. Das duas, uma, ou ela aceita ou não. Se aceitar, o juiz homologa e confere o ônus de título executivo, ou seja, deve ser cumprido, é um título de execução. Tudo bem? Isto é a primeira parte, portanto, que a gente tem desta audiência chamada de audiência preliminar. Na sequência, doutor, na sequência, o que acontecerá? O que acontecerá nesse caso concreto? Vamos lá. O MP, ele vai tentar fazer aquilo que nós chamamos de transação penal. E como é que funciona essa transação penal? Essa tal dessa transação penal é muito importante aqui para nós. Se o MP, se o MP, ele acredita que há autoria e materialidade, ou seja, se o MP acredita que existe autoria e que existe materialidade na conduta? Materialidade na conduta? O que o Ministério Público propriamente deverá fazer, doutor? Ele oferecerá duas coisas. E detalhe, a transação penal, doutores, cuidado com isso aqui, é discricionária do MP. Ele não está obrigado a oferecer, tá? A transação penal, ela é discricionária. Ele pode optar por não querendo entrar com a transação penal e já ir direto para o oferecimento da denúncia. Isso é possível. Cuidado. Então, olha só, esta seria a ideia da questão relacionada à propositura da chamada transação. E o que é a transação penal, Pedro? Constatando a autoria e materialidade, ou seja, convencendo-se de que houve aquela situação, o MP poderá primeiro substituir substituir por por o que, Pedro? Por uma pena restritiva de direitos. O MP pode propor algumas medidas para você. Por exemplo, você vai ficar um ano sem frequentar boteco. Isso é possível, Pedro? É. Se a pessoa aceitar, tudo bem. Então, ela pode substituir por uma pena restritiva de direitos. Substituir o que, Pedro? O oferecimento da denúncia, doutor. Ele deixa de oferecer a denúncia para aplicar uma pena restritiva de direitos ou ainda a multa. Ou ainda uma penalidade de multa. Isso é transação penal. Transação consiste na substituição do oferecimento da denúncia por aplicação de uma pena restritiva de direitos e barra ou multa. Deu pra entender? Então, isto vem a ser a tal da transação penal. Muito cuidado. É ato discricionário do MP por isso que, olha agora que ponto importante, hein? Por isso que lá nas aulas de ação penal em processo, eu trabalho com você um princípio que nós chamamos princípio da obrigatoriedade mitigada. Nós estudamos que a ação penal pública ela é lastreada pelo princípio da obrigatoriedade. Se houver indícios de autorimaterialidade, o MP deve, deve entrar com a ação. E aí, o que que acontece? Nós vamos para o segundo princípio da ação penal pública, que é o princípio da indisponibilidade. Vale dizer, o MP não pode desistir da ação. Só que, doutor, o MP poderá, quando houver previsão na lei, oferecer, por exemplo, a transação penal, que é o caso da Lei 9.099 de 95. E quando o MP oferece, a doutrina fala, opa, então, peraí, a indisponibilidade que a gente tem lá no princípio da ação penal pública, ela não é absoluta. Ela é relativa, porque existem situações que o MP pode optar por não dar início por tanto a ação. Não é verdade? Então, olha que interessante, de acordo, de acordo com a doutrina, de acordo com a doutrina, trata-se de uma exceção à indisponibilidade da ação penal pública. Por isso que você pode anotar isso aqui em um tópico diferenciado. Observação, trata-se daquilo que a doutrina chama de discricionariedade, discricionariedade regrada. Discricionariedade regrada. Muito importante isso aqui para você. Então, olha que interessante, diante desta situação, o Ministério Público oferece a transação penal e a transação penal, nós veremos que ela tem qual efeito? Olha que interessante, a transação penal faz com que o indivíduo não seja formalmente processado. Deu para entender? Muito cuidado com isso, doutores. Muito cuidado mesmo. Ok? Vamos avançar um pouquinho. Eu ainda não finalizei essa parte da transação, hein? Olha só que interessante. Depois de tudo isso que a gente conversou, eu ainda preciso salientar mais um aspecto com os senhores. Olha que interessante. Efeitos da transação. Efeitos da transação penal. Primeiro, só porque o indivíduo transacionou, será que ele perde a sua primariedade? Será que ele perde a sua primariedade? Doutores, não. Ele não perde a primariedade a primariedade que ele tem. Ele permanece sendo primário. Pedro, mas isso consta na sua folha de antecedentes criminais? Doutores, o que você acha? Claro que não. Isto não gera antecedentes. antecedentes. Isto não gera antecedentes propriamente ditos. Muito cuidado com isso. Tudo bem? Ela é apenas um registro para que seja impedido a aplicação do benefício mais uma vez num prazo de cinco anos. Então, não gera antecedentes. Tudo bem? Toma bastante cuidado. Além disso, nós temos a letra C que é bastante importante. Olha só, não implica a transação não implica doutores em reconhecimento de culpa. Não implica reconhecimento da culpa propriamente dita. Cuidado com isso aqui. Só porque o cara transacionou não significa que ele está confessando o crime. Deu pra entender? Bastante atenção quanto a esses efeitos da transação. E aí, além disso, além disso, Pedro, e se for cumprida a transação penal? Neste caso, doutores, haverá extinção da punibilidade do agente. O problema não é nem esse. Pedro, e se ela não for cumprida? Ah, meus amigos, é isso que a banca pergunta. Porra, o Ministério Público falou que você tinha que pagar uma multa e não poderia sair à noite durante um ano. O que você faz? sai à noite. Se você não cumprir, doutores, olha, olha que interessante. O que haverá aqui será revogação. Revogação da transação com, consequentemente, oferecimento da denúncia. Oferecimento da denúncia propriamente dita. Deu pra entender? Muito cuidado com esse aspecto. Além de todos esses que a gente está trabalhando aqui. Por fim, moçada, a lei também prevê alguns requisitos que impedem a transação penal. Então, olha só, impedimento da transação. Impedimento da transação. Existem situações que a lei falou, olha só, Ministério Público, não poderá haver, apesar de ser discricionário do MP, a lei vinculou algumas coisas, olha só. A primeira é de ordem objetiva. E a objetiva ela comporta duas espécies. Se o indivíduo tiver sido condenado pela prática de crime, olha só, condenado por crime, condenado por um crime a uma pena privativa de liberdade. Tudo bem? Óbvio, em uma sentença definitiva. Segunda situação, se o agente tiver sido beneficiado nos últimos cinco anos pela o quê? Pela transação. O agente que for beneficiado nos últimos cinco anos pela transação penal. Quem foi beneficiado nos últimos cinco anos pela transação também não poderá receber novamente essa transação. E por fim, existe uma última hipótese impeditiva, só que agora de natureza, opa, letra B, né? Só que agora de natureza subjetiva. E essa de natureza subjetiva diz respeito a quê, Pedro? Quando ele, olha que interessante, não indicar os antecedentes, quando não indica antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente. Então, isso aqui diz respeito a antecedentes, diz respeito a conduta social e, por fim, a personalidade. O MP, na hora de decidir oferecer ou não, ele deverá levar isso tudo em conta. Os antecedentes aqui não é necessariamente criminal, tá? Aqui são antecedentes no geral. assim como motivos em que se torna necessário e suficiente a adoção da medida. Então, vem comigo. Dois tipos de impedimentos no que diz respeito, olha que interessante, ao cabimento da transação. Primeiro, no caso, se o agente foi efetivamente condenado por um crime com pena privativa de liberdade, nesse caso, não poderá ser beneficiado. Segundo, se o agente já foi beneficiado nos últimos cinco anos pela mesma medida da transação. Essas duas primeiras objetivas. E a terceira é de cunho subjetivo, vale dizer, o MP deve olhar para a pessoa como pessoa mesmo. Se ele tem algumas condutas boas na sociedade, se ele é uma pessoa com personalidade não muito agressiva, uma pessoa de boa, uma pessoa que é super bem envolvida com a sociedade, tudo isso o MP deverá detectar. Percebeu? Essas determinações feitas pelos Ministérios Públicos você tem que tomar muito cuidado em relação ao feito. Ok? Bacana? Doutores, visto isso, eu mato com você, eu mato com você, portanto, essa parte relacionada aos crimes praticados que sejam de ação penal pública incondicionada, assim como as contravenções propriamente ditas. Deu para entender? Neste sentido, nós finalizamos, portanto, doutores, a parte voltada para a ação penal pública incondicionada e, na sequência, na nossa próxima aula, eu volto com você em se tratando de crimes de ação penal pública condicionada à representação e os crimes de ação penal privada com o respectivo rito sumaríssimo do processo. Beleza? Já já a gente volta aí com você. Valeu! 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 Valeu!